Fala pessoal, aqui é o Bruno Passos e bem-vindos ao Passos Nerds. No Passos Nerd de hoje, aproveitando a série que acabou de estrear na Netflix, vim falar com vocês sobre o primeiro livro da saga Desventuras em série chamado Mal Começo. Desventuras em série é uma série de 13 livros escritos por Daniel Handler, sob o pseudônimo Lemon Sneaket. E essa série detalha a vida de três irmãos, os irmãos Baudelaire, que ficam órfãos no começo do primeiro livro aqui, devido a um incêndio. Os três irmãos são chamados Violet, Klaus e Sunny, em ordem de idade. Os três irmãos são menores de idade e, por serem órfãos, eles têm que ir para o próximo membro da família, que é o terrível Conde Olaf, que faz de tudo para tentar roubar a fortuna deles. Fortuna essa que eles não podem usar até que a Violet atinge a maior idade. Mal Começo, assim como toda a saga Desventuras em série, começa avisando que a vida dos Baudelaire é muito triste, é muito difícil, que eles vão ver desgraças após desgraça e eles vão passar por maus bocados. E é bem isso mesmo, mas como é um livro para crianças, o tom nunca é sombrio demais, nunca é uma coisa muito pesada. O livro, inclusive, é meio cômico em momentos. Mal Começo é uma leitura muito, muito gostosa, o autor se vale de ironia muito boa para deixar a coisa divertida. Inclusive, em vários momentos, ele usa de um artifício em que ele fala uma palavra e ele sempre fala, essa palavra aqui quer dizer tananã, tananã, e sempre isso é muito bem engraçado. E cai bem também para ajudar as crianças que vão ler os livros a entenderem o que está se passando. Outra característica desses livros é que o narrador, que é o Lemon Sneaked, ele é onisciente. Então, em vários momentos, além dele saber tudo o que está acontecendo, ele comenta do futuro dos órfãos e em vários momentos ele interrompe também a narrativa para poder falar com a gente, leitor. Ele quebra a quarta parede. Momentos que ele sempre usa para avisar, mas leitor, se você aqui acha que eles vão sair dessa e vai ficar tudo bem, abandona esse livro porque eles só sofrem, eles só têm desgraça e vai dar tudo errado. Tudo isso torna esse livro muito gostoso de ler. Ele não é grande, ele é pequeno. Você pode ver que não tem muita coisa por página e você lê, ó, muito, muito rápido. Recomendado. Mal Começo, sendo o primeiro livro da série, foca muito na apresentação dos personagens, dos órfãos Baudelaire, do Sr. Paul, do Conde Olaf. Ele faz isso muito bem. Aos poucos você vai conhecendo todos e o grande plano maligno fica mais para o final. E aí você vê o que dá certo e o que não dá certo quando você lê o livro. Eu gosto muito dos personagens do livro porque os três órfãos têm as suas características bem peculiares, bem distintas, bem definidas e apresentadas com uma suavidade para você que você logo compra, ah, fulano é assim, fulano é assim, fulano é assado, eles gostam disso e eles vão agir de acordo com essa maneira. E o Conde Olaf é malignamente ridículo. Sim, ele é detestável, mas ao mesmo tempo ele é uma pessoa babaca, ridícula. E o autor consegue descrever tudo isso de uma maneira que é cômica, apesar da desgraça toda que acontece. Essa edição é da Companhia das Letras, uma edição muito bonita, tem um tamanho pequeno, coisa de um pocketbook, mas é uma qualidade muito superior. Tem orelhas, olha aqui os órfãos. Tem orelhas, a capa é muito bonita, a qualidade do papel é muito boa, isso aqui não rasga fácil. A capa bonita também tem um efeito meio laminado aqui no desenho. Aqui dentro também tem ilustrações muito legais e o livro tem apenas 148 páginas. Você lê muito rápido. E quando você compara com as outras edições, dá para ver que o padrão e o visual é bem mantido. O visual é respeitado e isso para quem coleciona é uma delícia, ok? Olha só. Tudo segue a mesma coisa. E quando você vai botar na estante, ó. Me diz se não fica bonito. Companhia das Letras, mandou bem. E sim, eu já tenho quatro livros, esperem mais vídeos. Mal começo pode ser ruim para os órfãos modulaires, mas para nós leitores é muito bom. É uma ótima porta de entrada para as desventuras em série. Mesmo com todas as coisas ruins e as desgraças que acontecem com os órfãos, o livro é gostoso de ler, é divertido, rápido e não vai te deixar arrasado, tirando pelos contos de maneira alguma. Vai te deixar assim, é ansioso para ler mais. Mal começo foi originalmente publicado em 1999 e as desventuras em série já ganharam o filme em 2004 com Jim Carrey no papel do Conde Olaf. E agora temos a série da Netflix com Neil Patrick Harris no papel desse odioso Conde. Ainda não vi, mas ouvi. Aguardem o vídeo aqui sobre a primeira temporada. Pessoal, como sempre, muito obrigado por assistirem o meu vídeo. Vocês já conheciam essa série de livros, vocês viram o filme de 2004, estão loucos para ver a série da Netflix, estão vendo, estão gostando. O que vocês acham? Ficaram com vontade de ler? Comenta ali, curte aí e para continuar dando Passos Nerds, não deixe de se inscrever aqui. Tchau, tchau.